Olá ladinha, hoje eu tô aqui pra poder fazer um vídeo abrindo 4 pacotes de mais emojis Gente, se você não assistiu o meu vídeo abrindo esses dois emojis muito lindos que eu vou mostrar eles com mais detalhes pra vocês daqui a pouco, vai tá aqui em cima nos cards que foi no vídeo de comprinhas do Beto Carreiro, então vamos começar, então vinheta produção Então gente, eu vou mostrar de novo meus emojis antigos pra vocês poderem vê-lo como eu já falei com mais detalhes Esse tá dando língua, olha, tá de olho piscando, olho aberto É, produção, você não tá querendo É assim, é assim É É que eu boto dentro porque eles não sabem É, mas ele tá bem bonito, né? Muito fofo E ele, amarelo, como sempre E o outro emoji tá chorando Assim ó, pera Então agora vamos, vamos pro emojis que eu já abri um pacotinho Eu ganhei um cocô, ele tá assim E as mãos assim Tá aberta E tá ao contrário Enfim, vamos pro outro O outro é aquele assim ó Que bem bonito, ele tá dando danque Esse daqui, tá de óculos assim ó É de óculos de sol É Agora vamos abrir Gente, eu vou dar licença em cima E esse chico pode dar Que agora vamos abrir Eu vou começar pra uns de baixo Porque vocês não tão vendo eles Assim ó Olha gente Esse pacotinho é da onde? Eu não sei mais Gente, esse é o primeiro pacotinho que eu vou abrir A gente compra dos emojis Ele, ele A gente comprou na site No site No site da Multigids Ele é da série 1 e 23 Tem 3 Tem 3 emojis, né? Tem 3 emojis, isso E aí eu agora vou abrir Tá, peraí gente Vai demorar um pouquinho Que eu tenho dificuldade Não é fácil Eu tenho dificuldade, né professor? Agora você vai ser fácil Cuidado que eu não vou ir do lado aí Gente, eu marquei um pouquinho Tá em cima Só tirar agora Gente, esse é o coração rachado Atirou aí O próximo emoji é Ele tá de óculos de grau Ele tá de óculos de grau Bem bonito Ele tá de batom Assim E o cabelo E esse é o cabelo Deixa eu tentar chegar mais perto Ele tá de óculos de grau Ele tá de batom E tem um Aqui eu tô vendo isso Uma touca Sei lá, né? Que touca? Ele tá de cabelo Enfim Enfim Primeiro pacotinho Vamos para o segundo pacotinho E também E também E também E também E também Agora eu vou abrir O segundo pacotinho Que abro o vídeo de hoje Vai, Sofia Só você puxar Você quer puxar por uma mão? Espera aí Não é força É puxar Puxa esse lado aí Esse Então fura ele Vai lá, vai Olha o tá three Deixa o cúlpão Vением E ele tá sorrindo, olha, ele tá sem dente, ele é um cocô, ele é velho, ele tem barba e ele tá sem dente. Tá faltando um dente. Próximo. Gente, esse daqui também é sem dente, só que ele só tem um dente. Gente, ele perdeu um dente, só que ele só tem um dente. Não dá pra ver você não, só assim. Esse daqui tá jogando beijo. Olha, gente, esse daqui tá jogando beijo. Gigi? Eu amo a liberação. Tchau. 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 E aí m Obrigado.